Olá, muito boa tarde, estamos chegando com o plano de jogo e fazendo hoje uma homenagem muito especial à nação vermelha, a nação colorada pelo hexacampeonato gaúcho espalhada em todo o estado do Rio Grande do Sul, até porque você sabe, a TVE mapeia o estado, mapeia todo o estado do Rio Grande do Sul. E você vai conferir no programa de hoje. Inter faz 3 a 0 no Juventude e comemora o hexacampeonato gaúcho. Grêmio Náutico União conquista título da Supercopa de Judô. Projeto em Canoas incentiva a prática do Paradesportor. Intergolei a juventude e comemora o hexacampeonato gaúcho no Beira Rio. Acompanhe e veja como foi. O clube conquistou o terceiro hexacampeonato da sua história no Gauchão. A caminhada para o título começou aos 14 minutos. Após uma falta cobrada por William da direita, Sacha apareceu livre e cabeceou contra o chão, abrindo o placar. William, que já havia feito uma assistência para o gol de Sacha, participou do segundo gol do Inter. Aos 24 minutos, o lateral, aliás, destaque no jogo de ontem diante do Juventude, cobrou uma falta da direita e Paulão, zagueiro-goleador, subiu mais alto que os zagueiros do Juventude para cabecear e ampliar a vantagem do Colorado na corrida pelo hexacampeonato. O título foi sacramentado aos 36 minutos. Arthur tabelou com Andrigo na esquerda e cruzou. Na segunda trave, Gustavo Ferrares cabeceou tranquilamente para fazer 3 a 0 e liquidar de vez o Juventude. No agregado, no jogo de Caxias com o jogo de Porto Alegre, deu 4 a 0 e o Inter, hexacampeão gaúcho. Parabéns ao Internacional, conquista para lá de merecida pela terceira vez na história. O Inter é hexacampeão na última vez em 1975, quando ganhou o hexa, depois embalou e chegou ao octacampeonato gaúcho. Será que vai repetir dessa vez? Daqui a pouco tem mais Inter aqui no programa. Grêmio Náutico União conquista título da Supercopa de Judô. Acompanhe. Os donos da casa dominaram a competição em homenagem aos 110 anos do clube. Com as arquibancadas cheias, a equipe unionista ficou com o primeiro lugar da competição na divisão principal. A União garantiu o troféu ao somar 501 pontos com 26 medalhas de ouro. 22 de prata e 26 de bronze. A Sojipa ficou com vice-campeonato com 291 pontos. E a equipe Kiai com o terceiro lugar. Pela divisão de acesso, o projeto Vitória foi o vencedor. A Copa Grêmio Náutico União, 110 anos, foi a quarta etapa do circuito estadual da temporada. O presidente da Federação Gaúcha de Judô avaliou a Supercopa União. É uma competição grande, com 690 atletas inscritos, com uma seletiva muito forte. É uma categoria, já que os atletas já começam a ser praticamente quase profissionais do judô. Onde nós temos atletas aqui, atletas já classificados em... Atletas que fazem parte da seleção brasileira, classificados já em campeonatos europeus, circuito europeu, campeonatos mundiais. Atletas já de alto rendimento. Parabéns ao Grêmio Náutico União, que segue comemorando seus 110 anos. Paranaense e catarinense conquistam a etapa sul do circuito de tênis escolar. É, na categoria 14 anos. Agorizada a mil, hein? Acompanhe. O paranaense Matheus Felipe Ramos e a catarinense Namia Zago foram os campeões da etapa de Porto Alegre. Além dos troféus, ganharam bolsa para treinar e estudar uma língua estrangeira por duas semanas, com tudo pago em Barcelona, na Espanha. Os campeões vão estagiar na Academia Sanchez Casal, um dos centros formadores de tenistas mais prestigiados do mundo. Na próxima semana, o circuito recebe a última categoria da edição 2016, com jogos para tenistas com 18 anos. E em Canoas, Canoas, alô Canoas, nosso abraço. Um importante projeto da condições para a prática do paradesporto. Veja. O projeto beneficiado pelo Proesporte possibilita que os atletas paralímpicos, iniciantes ou de alto rendimento, possam treinar e jogar. É um projeto incentivado pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Proesporte. A principal patrocinadora são as lojas Lebes e a gente tem também como parceira a Secretaria de Esporte e Lazer do município de Canoas. Esse projeto visa fomentar o esporte paralímpico em cinco modalidades, formar grandes centros de treinamento e dar o suporte para as equipes de rendimento que já trabalham com o paradesporto. E também a gente está captando pessoas para iniciar nas categorias de base. Prática do paradesporto faz parte da política pública de apoio ao esporte em Canoas. Na verdade tem como incentivo a parceria do público privado, incentivar o paradesporto na cidade. É uma política pública voltada para o esporte, coisa que há muito tempo atrás vivia estagnado e com a atual administração houve então essa proposta de realmente criar política pública voltada para o esporte. Hoje a gente tem inscrições abertas para categorias de base e os interessados podem procurar a Secretaria de Esportes ou a Fundação La Salle para fazer parte do projeto. Parabéns, é muito legal o incentivo ao paradesporto, nós estamos no ano olímpico, né? E cada vez cresce mais o número de adeptos. Se você quiser mandar sugestões... Era para ir para cá, então vamos lá para cá. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail para planodejogo.com.br Fique aí na volta, tem atração do Internacional Exa Campeão Gaúcho. Eu te espero aqui. Aqui no estúdio recebemos Alexandre Limeira, vice-presidente de administração do Inter, futuro presidente colorado. Alexandre Limeira, boa tarde, parabéns pelo Exa Campeonato Gaúcho. Boa tarde, Farid, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É muito bom estar aqui após o título e é um momento de comemoração de todos os colorados. Bom, nós não começamos a Olimpíada ainda, mas o Alexandre Limeira já está com a medalha de ouro na mão. Vamos fechar ali, Índio. Medalha de ouro, Internacional, Exa Campeão. Que medalha bonita, hein, Limeira? Medalha bonita, ainda mais que ela é resultado de muito trabalho, né? Nós trabalhamos muito sério. Desde o início, o Argel, todos os grupos de jogadores, todos os dirigentes, a torcida. Nós buscamos muito essa conquista do Exa Campeonato. Nós entendemos que é um momento especial na história do Internacional. É o terceiro Exa Campeonato. E levamos muito a sério desde o primeiro jogo. No último, o Exa transformou-se em Octa, né? É, exatamente. Veja esse grupo de jogadores, qual é a turma que eles estão entrando. O primeiro Exa foi em 45, com rolo compressor, o segundo Exa em 74, com aquela máquina dos anos 70 e agora em 2016. Olha o timaço, né? Rolo compressor, a máquina de 70 e agora. Então a responsabilidade é muito grande. E o Argel destacou bem antes na coletiva dele que o Internacional terminou o jogo com oito jogadores feitos em casa. O que é extrema relevância, né, Limeira? O que é uma característica hoje do grupo principal que treina ali todos os jogadores, né? Que são em torno de 32, 33 jogadores. 21 são de origem da nossa categoria de base. É um número bem elevado. Inclusive o nosso treinador é de origem da categoria de base. Também é de origem da categoria de base. Então é um processo, a gente tem muita convicção da utilização dos garotos. Estamos bem felizes e o torcedor também tem essa identidade muito forte quando se usa a categoria de base. O torcedor é uma paixão, assim, de quando vem um garoto do celeiro de ases, está ascendendo ao grupo principal. A torcida é mais forte ainda. O Internacional a gente fez depois do jogo uma festa fantástica, extraordinária, com repercussão nacional, muito bonita, comandada por ti. Que festa bonita, aquele apagar das luzes, né? É, foi bacana, foi emocionante na hora que fizemos o show de luzes ali, com uma música forte, identificada com a torcida. Antes, no início do jogo, fizemos um grande bandeirão. No meio da torcida surgiu várias homenagens à La Rie, né? Uma grande faixa no meio do campo. Os jogadores fizeram o aquecimento com a camisa 9 de La Rie. E olha a coincidência, primeiro gol do Inter, também do número 9. O 9, do Sacha. Do Sacha, né? Então, os familiares de La Rie estavam num camarote também, estavam bastante emocionados ao ver todo o carinho da torcida na hora do minuto de silêncio que se virou no minuto de aplausos. É, e é merecido para o La Rie, o grande La Rie, né? Foi bem bacana, todas as ações, pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, emocionante festa. Tudo certo, 42 mil pessoas com a maior segurança no estádio. Estamos bem felizes. E um adversário que foi bastante combativo, que foi o Juventude, né? Que merece também o nosso reconhecimento e o destaque pela valentia do Juventude que chegou ao vice-campeonato, né? Tem conversado muito seguido com a diretoria do Juventude, nessas últimas duas semanas. É muito sério os dirigentes que estão lá, estão com um trabalho que mereceram chegar a essa final. E acredito também que eles vão buscar a classificação para a Série B, pela organização que está o Juventude. É só corrigir o que eu errei, que tu acertasse. O ano do segundo, a Hexa, foi em 74 e não em 75. E foi com 100% de aproveitamento. O Nacional foi campeão invicto. E o Inter só não foi campeão invicto para um jogo, né? Exato. E um time que tinha garotos também, como o Falcão. É. Ali em 74, ele era um jovem, revelação. Era um guri. Então, nós também estávamos recheados de jovens. Foi apenas uma derrota contra o Veranópolis. O último jogo que tomamos gol foi em 30 de março. Passamos todo mês de abril. Dois meses. Na metade do mês de maio, sem tomar gol. Que maravilha. Limeira, parabéns. Muito obrigado. Tu merece. O Inter merece. A Nação Colorado merece. Está aí a medalha, mais uma vez, para mostrar para o nosso telespectador, para o torcedor colorado. E o Limeira já fica convidado para retornar, para participar do programa, para falar do futebol americano. Combinado? Combinado. Então, está combinado. Hoje era dia de falar do hexacampeonato do Internacional. Gente, para encerrar, um esclarecimento. No último final de semana, o programa TV Esportes não foi exibido por um problema técnico. Nós pedimos desculpa aos nossos prezados e queridos telespectadores. Esperamos vocês no próximo sábado, às duas da tarde. E você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVA no YouTube. O endereço está aí na tela para você. E tem o horário alternativo. Nove da noite tem plano de jogo. Muito obrigado. Parabéns, Nação Colorado, pelo hexacampeonato. E a gente se encontra amanhã. Tchau. E a gente se encontra amanhã. E a gente se encontra amanhã.